Você já tá sabendo que a Madesa pode fazer um projeto gratuito pra sua cozinha, né? Mas, caso você não saiba, sim! Planejamos a sua cozinha de acordo com as suas necessidades e o seu gosto. Quer descobrir como fizemos o projeto da Ida Uana? Hoje vou te mostrar de pertinho como planejamos essa cozinha com os móveis da Madesa. Vem junto! Aquele sonho de cozinha planejada aqui na Madesa se torna realidade. E foi exatamente por isso que a Ida Uana veio até a gente. Preparamos um projeto personalizado pro espaço dela. Eu vou te mostrar melhor na prática. Primeiro, a cliente nos passou detalhes do ambiente dela. Como as medidas do espaço e algumas informações bem importantes para o projeto. Principalmente sobre o posicionamento de tomadas, janelas e portas. Ela também falou que já tinha uma pedra de mármore. Também nos mandou fotos e as medidas da peça. Se você quiser saber mais sobre como medir a sua pedra, clica aqui. Todos esses detalhes ajudam no processo de construção da sua cozinha nova. A gente sempre recomenda que, de preferência, você compre primeiro os móveis e depois a pedra da sua bancada. Mas caso você já tenha pedra, assim como aconteceu com a Ida Uana, não tem problema. Apenas sugerimos que você faça primeiro a instalação dos móveis e depois da bancada, ok? A Ida Uana nos contou que gostaria de uma cozinha ainda mais espaçosa e inspiradora. Por isso, a escolhida foi a linha Agatha. Mesclamos as cores branco e cinza para as frentes, enquanto a caixaria ficou em amadeirada rustic. A Madesa possui os melhores especialistas no assunto. Montamos o projeto ideal para você e para o seu dia a dia. Para a Ida Uana, criamos um projeto de acordo com as preferências e necessidades dela. Primeiro, encaixamos módulos de balcões de acordo com a pedra que ela já tinha. Começamos com os de canto. É interessante lembrar que esses módulos aproveitam muito bem todo o espaço do canto. Depois disso, complementamos todo o espaço ao lado com os demais balcões. Inclusive com o porta-panos e porta-temperos que trazem ainda mais praticidade. Super recomendo eles para o seu projeto. Em uma das pontas da bancada de pedra, a cliente nos disse que já tinha ali um cooktop. E nos informou que gostaria de deixar neste espaço um gaveteiro. Aqui é um ponto de atenção. No caso da Ida Uana, conseguimos fazer dessa forma justamente porque a pedra consegue manter a distância até a primeira gaveta. Pois se fosse diferente, o cooktop iria travar o funcionamento dela. Do outro lado, colocamos um balcão para a pia da cozinha e deixamos um espaço ao lado. Ela contou que tem o sonho de ter uma máquina lava-louças. Então deixamos aberta essa possibilidade para ela no projeto. Por último, adicionamos os aéreos com as frentes brancas na parte superior. Colocamos sempre no final para deixá-los rentes aos balcões. O espaço dela ficou ainda mais completo ainda quando adicionamos a torre quente e o porta-geladeira, que deu todo um charme nos acabamentos e agregou funcionalidade para o aproveitamento do espaço disponível. Agora adicionamos a decoração para completar e... Tcharam! Está pronto! Esse é o projeto e essa é a cozinha real. Confere o antes e depois da cozinha da Ida Uana. Ficou o máximo, não é? Gente, eu adorei esse projeto. E a Ida Uana também, não é mesmo? Eu sou suspeita para falar, mas eu amo cada cantinho dessa cozinha, principalmente esse módulo porta-tempero. A qualidade dos móveis é surreal e o design é incrível. É sim uma cozinha dos sonhos. E você também pode ter a sua. Estamos te esperando para realizar o seu projeto. Quer saber mais sobre como eles funcionam? Então clica aqui. Explore as nossas redes sociais também. Você vai se apaixonar. Está esperando o quê? Garanta agora mesmo o seu projeto. Eu me despeço por aqui, mas seguimos te atendendo em todas as nossas frentes. Até mais! Tchau!